Olá meninas, tudo bem? Eu sou a Kim Carvalho do blog Rosa Cuca e hoje eu vou mostrar pra vocês como remover as unhas de gel sem danificar as unhas naturais. Quer saber como? Continue assistindo o vídeo! Enche um potinho com acetona e coloque-o dentro de outro pote maior com água quente para que a acetona se esquente em banho-maria. Cubra o potinho de acetona com papel filme para que a acetona não evapore. Deixe esquentando por um tempo. Mole um pedaço de algodão com acetona e coloque sobre a unha e enrole com alumínio com o lado brilhante voltado para dentro. E deixe agir por 30 minutos. Depois remova o papel alumínio e algodão e limpe os resíduos do gel com algodão e acetona. A maior parte do gel já vai ter se derretido. Depois pegue uma lixa quadrada e lixe possíveis partes que ainda não tenham saído com o processo anterior, até que ele se descolhe por completo. Limpe novamente a unha. E passe uma camada de base portificante nas unhas, pois elas estarão um pouquinho mais danificadas e necessitarão de cuidados especiais. Passe hidratante na mão dos dedos, pois a acetona pode ter ressecado um pouco eles. aguardem alguns dias para você aplicar a unha postiça novamente. É isso meninas! Se gostaram, clique em gostei embaixo do vídeo e se inscrevam no canal. Beijos! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto